Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Esta palavra é carregada de lições importantíssimas para o nosso dia a dia, para a administração do nosso emocional, psicológico, espiritual. O sol de ontem se pôs sobre alguma raiva, alguma ira sua? Ou seja, você carregou para hoje alguma ira que ficou dentro de você? Quantos sóis já se puseram sobre a sua ira? Se você é uma pessoa que tem um problema com a raiva e é difícil haver alguém que não tenha, então você precisa prestar muita atenção nesta palavra. Porque a primeira coisa que nós entendemos aqui é que a ira, a raiva é uma coisa comum a todo ser humano. A palavra chega a dizer ira-vos, em outras palavras. Tenha raiva, sinta a raiva. A raiva é algo divino, sabia? Deus também tem raiva. A raiva é um sinal de que algo está errado. É como a dor. Quando você sente uma dor de cabeça ou qualquer parte do seu corpo, a dor é um sinal para você prestar atenção naquela parte do seu corpo. porque alguma coisa está errada, não é normal você ficar sentindo dor. Mas a dor é importante. Não é legal, mas é importante. É como a raiva. A raiva não é legal, mas é uma coisa importante para sinalizar algo que está errado. Então, se você está com raiva do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, do seu filho, se você está com raiva do patrão, seja quem for, se você está com raiva, às vezes está com raiva de você, é porque alguma coisa está errada. E você tem que aprender a aproveitar a raiva para identificar o problema. Como o médico aproveita a dor, o sintoma, para identificar a doença, a causa, a gente tem que aprender a usar a raiva para identificar o que está errado, o que está provocando esta raiva. Porque o que nos faz ter raiva, normalmente, é uma coisa errada, uma coisa injusta, algo que deveria acontecer e não acontece, ou que não deveria acontecer e acontece. Quer dizer, quando as coisas saem do lugar, a gente provoca, a raiva é provocada dentro de nós. Então, se você usar este sinal que Deus nos deu com inteligência, você vai aprender a detectar a raiz do problema. Eu estou com raiva por causa disso. Meu marido está falando com outra mulher no celular e isso me deixou revoltada, com raiva. Está correto. Mas não adianta você brigar com ele por causa do celular. Não quero mais que você fale com mulher no celular. Há um problema mais profundo. Se ele chegou ao ponto de falar com outra mulher no celular, o problema não é o celular. O problema não é ele te dar a senha do celular. Porque ele pode muito bem te dar a senha e viver apagando o que ele escreve. O problema está mais embaixo. O problema está no caráter dele. Se ele se viu nesta liberdade de falar com outra mulher, é este problema aí, é esta quebra no caráter, é esta falta de consideração com você, com Deus, se é que ele crê em Deus, que tem que ser reparada. O celular é apenas o sintoma. Então, você tem que aproveitar a situação do celular e ir na raiz do problema, consertar aquilo. Se não, adivinhe, você vai passar raiva de novo. Então, o texto diz, irai-vos e não pequeis. Quer dizer, cuidado porque a raiva pode te fazer pecar. A raiva pode fazer você ir para o lado certo ou para o lado errado. O momento da raiva é como uma bifurcação na estrada. Você pode ir para a esquerda ou pode ir para a direita. Se você aproveitar a raiva, você vai para a direita e você detecta a raiz do problema e se agir sobre a raiz do problema, você resolve aquele problema para nunca mais passar aquela raiva. Mas se você pegar a esquerda, essa raiva pode fazer você xingar, brigar, quebrar, sabe? Você humilhar, você cometer um erro até pior do que aquele que te provocou a raiva. Então, usando o exemplo do marido ainda, a mulher pode pegar o celular do marido e quebrar. O que vai resolver isso? Resolver o quê? Ela pode chorar, ela pode ficar... Você não vai dormir no meu quarto hoje? No nosso quarto hoje? O que vai resolver isso? Nada, não vai resolver nada. Então, ela pode começar a causar problemas. Ela pode chegar... Ah, é? Então, eu também vou conversar com outros homens no celular. Quer dizer, você pode pecar por causa da raiva. Errar por causa da raiva. Quando você simplesmente reage pelo sentimento e quer uma vingança, quer uma reparação e não age pela cabeça, pela inteligência. Iraivos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui está o outro segredo desta passagem. A gente pode sentir raiva o dia inteiro, mas quando chegar no final do dia, a gente tem que fazer o processamento dessa raiva, a limpeza dessa raiva no nosso coração e não ir para a cama com essa raiva. Então, você não deve levar a raiva para o outro dia, porque raiva para o outro dia, raiva amanhecida, é como pão amanhecido, né? Mas muito pior. A raiva amanhecida, ela começa a tomar forma de ódio, forma de mágoa. Ela começa a esfriar relacionamentos. Ela começa a ter... influenciar os seus olhos, a forma que você olha as pessoas. Então, a raiva que não é arrancada de você antes do sol se pôr, antes de você colocar a cabeça no travesseiro, ela vai cristalizando dentro de você. E isso vai gerar inúmeros problemas emocionais, até físicos. Há pessoas que têm úlceras por causa de nervoso, gastrite por causa de nervoso, não é? Então, o segredo aqui é, se você sentiu a raiva, tome a atitude para repará-la, faça o que tem que ser feito, mas no final do dia, você tem que acalmar os seus ânimos. E como você pode fazer isso? Você pode orar, você pode tirar um momento só para você, para você racionalizar o que aconteceu. Se tiver que pedir desculpas, pedir perdão a alguém, peça. Então, derrame esses sentimentos diante de Deus. Coloque nas mãos de Deus. Aprenda as lições, decida qual vai ser o seu plano de ação, olha, eu vou fazer isso, isso e isso sobre essa situação. O problema necessariamente não precisa estar resolvido, porque muitos problemas que nos trazem raiva não são resolvidos no mesmo dia, não é? Mas, você pode decidir o que você vai fazer sobre esse problema. Bom, eu não posso resolver isso hoje, mas é isso que eu vou fazer hoje e amanhã sobre isso. Então, você resolve isso dentro de você, o que você não pode resolver, você deixa para o dia seguinte. Mas, não há raiva. A raiva tem que ser arrancada do seu coração. Porque se não é arrancada, aí vem aqui o que diz o próximo versículo. Não deis lugar ao diabo. Aí você começa a dar lugar ao diabo. Aí já não é mais raiva. Aí você já está chamando o mal para a sua vida. Quantas pessoas fazem uma cama para o diabo na vida delas? Exatamente. Fazem uma cama para o diabo. Ó, diabo, vem aqui e entra na minha vida, entra na minha casa, fica comigo. Por quê? Você diz assim, é absurdo, eu nunca faria isso, nunca faria uma cama, um lugar na minha casa para o diabo. Pois é, mas é o que está escrito aqui. Quando você não se livra da ira, você dá lugar ao diabo. É a mesma coisa. Intencionalmente, você não quer dar lugar ao diabo, mas quando você não se livra da raiva, do ódio, da mágoa, você cria lugar para o diabo. Então, você passa a conviver com o diabo. E ali, eu não preciso falar, você vai trazer um caminhão de problemas muito piores do que aquele que causou a sua raiva. Então, veja como um sentimentozinho, um sentimento pode destruir a sua vida se você não souber lidar com ele. se você tem visto muitos sóis se porem sobre a sua raiva, chegou a hora de você fazer a limpeza do coração. Limpeza emocional, limpeza espiritual, pedir a ajuda de Deus, perdoar a quem de direito, olhar para o outro lado, não ficar alimentando essa raiva e fazer o que você pode fazer para resolvê-la. E se você não pode resolver o problema, de que adianta ficar com raiva. Você vai ter que aprender a viver com ele. Não é? Pense sobre isso e não dê lugar ao mal na sua vida. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!